E aí gente, tudo bem? Eu sou a Lívia Rocha e hoje estou aqui no Todo Mundo Ama porque fui desafiada a achar aqui no centro de Fortaleza, olha só, onde é que eu estou? Com R$100 a achar um look completo, sandália, roupa, tudo bonitinho e a gente vai tentar encontrar agora, vem comigo! Achei uma das minhas preferidas por aqui, que é a oncinha, como é bom? Qual é o teu nome? Natália, estou procurando roupa bonita e barata, todo lugar está aqui dentro de Fortaleza, né? Amiga, vem cá, o que é que mais sai por aqui? Esses providinhos estão na moda também, né? O uso de animal print, elastano, é o que mais sai hoje. Tá em média quanto aqui na mercadoria? R$50,00, R$35,00. O short de conto? R$40,00. Olha que short lindo, gente! R$40,00 aqui no centro. É, tá bem louco. Estamos pesquisando, eu tenho R$100,00, lembrando, viu gente, pra fazer o look completo. Tu acha que eu consigo, Natália? Sandália e a roupa completa. Completa, completa. Gente, olha esse macaquinho que eu acabei de encontrar aqui nessa loja. Lindo, né? Você coloca uma pecinha rendada por dentro, fica perfeito. Olha, gente, finalizei nesse instante aqui minhas comprinhas. Fiz o look completo, como prometido, com R$100,00. E na verdade, gastei só R$90,00 com parte de cima, parte de baixo, sandália. E o resultado, vocês vão conferir agora. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma